Olá, amiguinhos! E agora, diretamente do Thunder Sullivan Show, os espetaculares Autoremas! Rapaz, tão querendo falar de guerra Se eles te danquinhão, tão querendo tomar sua terra Quando eles falam de amor, tão querendo falar de ódio E você bem que teve a sua chance de falar Mas por saber que ninguém ouve, preveio calar É assim que tem que ser, dinâmica de bruto É assim que tem que ser, não há tempo para o iluso E muito menos pra morrer E você bem que teve a sua chance de falar Mas por saber que ninguém ouve, preveio calar É assim que tem que ser, dinâmica de bruto É assim que tem que ser, não há tempo para o iluso E muito menos pra morrer Pra poder entender esse mundo É preciso a todo tempo desaprender Enxergar o que não se pode ver No fundo é preciso a gente saber Quando eles falam da paz, tão querendo falar de guerra Se eles te danquinhão, tão querendo tomar sua terra Quando eles falam de amor, tão querendo falar de ódio E você bem que teve a sua chance de falar Mas por saber que ninguém ouve, preveio calar É assim que tem que ser, dinâmica de bruto É assim que tem que ser, não há tempo para o iluso E muito menos pra morrer E muito menos pra morrer E você bem que teve a sua chance de falar Mas por saber que ninguém ouve, preveio calar É assim que tem que ser, dinâmica de bruto É assim que tem que ser, não há tempo para o iluso E muito menos pra morrer 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 Obrigado.